Essa roda aqui também, a roda tá tipo quase preta já Eu juro, eu tô muito cansado, mas o resultado ficou muito top, mano Dá uma olhada aqui Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco Se você quiser fazer parte do Team Franco, né, fazer parte da família É o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like E é isso, mano, é simples, é fácil Então faz agora, já desce aí, se inscreve e deixa o like Fechou? Eu tô indo aqui agora pra Facul, por isso que eu tô dentro do carro Hoje tenho uma aula só, aquela rotina que eu gravei pra vocês, tá ligado? Só que hoje eu que tô dirigindo, porque eu acordei um pouquinho mais tarde A gente tava muito cansado e eu tô um pouco atrasado pra ir pra faculdade Pra ser sincero, um pouco não, eu tô, tipo, eu saí bem em cima da hora Olha só, agora são 8h17 e a minha aula começa 8h30 Tô chegando ainda, tipo, faltam 5, 6 minutos pra poder chegar Ou seja, quando eu chegar lá na faculdade, vou ter que estacionar e sair correndo já Pra poder entrar na sala, né, porque começa 8h30 Ai, Lorenzo, saindo, véi, saí muito em cima da hora Eu acordei, era tipo, 7h55 Só me arrumei rapidão e vim correndo pro carro E nem mochila eu achei, mano, eu não achei minha mochila Olha só o que eu trouxe, um caderno, um livro e uma caneta que tá dentro Cadê? E uma caneta que tá dentro do meu bolso Só esse meu material de hoje Esse estacionamento, depois das 10h Fica, tipo, lotado, lotado, lotado Minha sorte que eu chego cedo na escola Então tá tudo vazio, mano Mas eu gosto de estacionar aqui nessa retinha Que é muito mais perto ali da faculdade, ó Credo Acabou Show Vamos desligar, cadê, cadê, cadê Vou botar no parking, né, Lorenzo Desliga Bora, bora Vou pegar meu materialzão aqui, né, minha mochila Ah, meu celular quase Eu sempre esqueço meu celular, mano, sempre Olha só, 8h22 agora, meu Deus Bora, 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 bora Eu tava dentro do carro E eu dei uma observada que o carro tá muito sujo Cara, tipo, bastante sujo Então eu tô pensando em dar uma lavada nesse carro Na moral, vou mostrar aqui pra vocês Eu não sei se dá pra ver na imagem Mas eu acho que dá Olha isso aí, mano Tá bem sujo aqui na frente Tipo, o carro tá imundo, tá imundo Aqui, ó, tem uns love bugs Que é tipo uns insetinhos E aí eles meio que batem no vidro E mancham o vidro todo O vidro tá todo manchado Essa roda aqui também A roda tá tipo quase preta já Caraca, olha isso aqui, mano Eu acabei de ver que meu dedo tava preto Eu acho que eu encostei ali na roda Ou sei lá, encostei em alguma parte Mas como todo mundo também usa o carro Ele acaba sujando com mais facilidade Porque se fosse eu Seria só faculdade, casa Casa e igreja Tipo, é basicamente isso que eu faço É que eu uso o carro, entendeu Mas eu tenho que levar meu irmão pra natação também E aí, é tipo, é tudo longe aqui em Orlando E acaba sujando fácil Olha isso aqui, mano Comeram pipoca, ó Cai pipoca Fica, tá, seu Deus Meu pai do céu Então eu vou entrar lá dentro de casa Botar uma roupa melhor pra poder ir lavar o carro E aí a gente vai dar uma lavadinha nele Porque eu não tô aguentando mais andar nesse carro assim Pelo amor de Deus Tem um aniversário pra ir sábado também Então tipo, pô, vou chegar no aniversário com o carro todo sujo O carro tá imundo, velho Aí é feio, aí é feio Vamos deixar a parada bonitinha Tem que cuidar Isso é um princípio, velho Tudo que Deus dá a gente tem que cuidar, tá ligado Muitas vezes a gente pula esse princípio A gente simplesmente recebe as coisas E a gente não cuida daquilo que a gente tem E a gente só quer mais e só quer mais Então um princípio muito importante Eu quero que você entenda isso Tudo que Deus já te deu Que já está em suas mãos Cuide Cuide Vou entrar aqui em casa Meu pai tá dormindo Então eu não vou gravar lá dentro falando Mas vamos trocar de roupa Pegar as coisas E vamos lavar o carro Não tô com sabão, velho Eu vou ver se já tem alguém lá no car wash Se tiver alguém lá já eu peço um sabãozinho emprestado Mas se não tiver ninguém Eu vou precisar ir comprar rapidão Aí eu levo vocês comigo Meu vizinho me chamou porque Aqui eles deixam as caixas Tipo assim, quando chega a encomenda e tal Deixa na porta do apartamento Aí o meu vizinho pegou Guardou pra gente Aí ele me chamou pra poder me dar a entrega Mas voltando ao assunto Então se ninguém estiver lá E eu não conseguir pegar um sabão emprestado Eu vou precisar sair pra comprar Mas aí vocês vão comigo Fechou? Vamos que vamos então Porque esse carro aqui Meu Deus Meu Deus Vamos botar isso aqui Abre Vamos colocar aqui atrás Olha isso aqui Tem até garrafa Meu pai do céu Meu pai do céu Bora Partiu Já estão usando o car wash Ou seja, já tem dois carros ali Eu acho que eu não vou conseguir usar agora Vou ter que esperar um pouco Mas eu consegui achar um outro lugar aqui Aqui dentro do meu condomínio mesmo Tem dois lugares Tem aquele que eu parei mas estava cheio E tem esse outro aqui Mas o ruim desse é que ele é destampado É no céu aberto aqui, tá ligado? Então fica muito calor pra ficar aqui fora o tempo todo Lavando e tudo mais E aqui em Orlando é quente, mano Quando eu falo que é quente É porque aqui não tem mar Tipo, aqui perto de Orlando, sabe? Então, não tem um vento frio É quente, mano É quente e abafado Então o que eu vou fazer? Enquanto o pessoal está ocupando aquele outro car wash lá Então eu vou só fazer o aspirar aqui, né? Vou pegar esse aspiradorzinho E vou aspirar todo o carro Tipo, todos os cantos, tudo Vou aspirar o carro todo E aí depois que eu acabar de aspirar Que já vai demorar uns 20, 30 minutos Aí eu vou pra lá E aí eu acho que eles já vão estar acabando, entendeu? Melhor do que ficar lá esperando Sendo que eu já posso vir aqui adiantando algumas coisas Mas é isso aí É isso aí Meu Deus, meu português está muito ruim Prontinho, saí Deu uns 25, 30 minutos aqui Que eu já estou passando esse aspirador Cara, meu carro estava muito sujo Tipo assim, agora aqui dentro já deu um tchan totalmente diferente, tá ligado? Está parecendo um novo, mano Está parecendo um novo, juro Agora eu vou voltar ali Espero que alguém já tenha acabado Cara, eu estou suando Tipo, na moral, está bizarro Você estava muito calor, vocês não estão entendendo Consegui aqui chegar num lugar tampado, ó Pra poder lavar o carro E, mano Está tão quente aqui Que até a câmera está dando sinal Tipo, que está quente E como eu não tenho sabão Eu vou ter que pedir o sabão pro cara do carro do lado ali Crystal skies Crowded places Lonely faces Howling wind In those eyes Desperation Hesitation For the wind Running from the dark Running from the dark Meu Deus do céu Juro Eu estou morto, né? Eu estou morto Já tem duas horas que eu estou aqui Lavando o carro Lavei cada rodinha Nossa, lavei cada detalhe do carro Meu Deus, eu juro Eu estou muito cansado Mas o resultado ficou muito top, mano Dá uma olhada só Não vou fazer um take Para mostrar o resultado, não Porque já teve muito take no vídeo Mas, velho Ficou lindo, mano Ficou lindo Ainda está molhado Eu vou secar ele Mas algumas partes já sequei Mas dá uma olhada só, mano Olha a roda agora como está, velho Está brilhando, mano Que isso, velho A roda está tipo branca, mano Está linda, está linda Deixa eu mostrar para vocês aqui O outro lado também do carro O sol já está chegando, ó Mas a roda está linda, mano Meu Deus do céu Mas agora eu vou para casa Tomar um banho Comer alguma coisa Que eu estou morrendo de fome Ah, faltou uma coisa para fazer Faltou uma coisa Calma aí Vou fazer aqui com vocês agora Isso aqui que eu peguei, ó É para poder tirar os love bugs Que eu tinha falado para vocês E esse líquido aqui Ele, na verdade, fica no lugar da água Aqui dentro Para poder limpar o vidro Toda vez que eu aciono Para o limpador Acabou Acabou de uma vez Então é isso, Brasil Vamos fechar Mas é isso aí Limpeza do carro completa Meu Deus Bebezão ali está lindo demais Cheguei agora aqui No meu apartamento E, cara Sério Se você estiver precisando de alguém Para poder limpar o seu carro Pode chamar Lorenzo Franco Número 459342 Mas Cheguei em casa aqui agora Estou morto Vou tomar um banho Vou descansar Vou assistir um Netflix Quem dera Quem dera Se eu pudesse Comenta aí embaixo Qual série que você está assistindo Qual série que você me recomenda Coloca aí nos comentários Que eu vou estar Vou estar vendo Vou escolher a melhor Vou dar uma assistida Mas é isso aí Um beijo no seu coração Um abraço Eu vejo você No meu próximo vídeo Ei, só deixa eu te falar uma coisa Lembre-se Que você é importante Que Jesus te ama Que você tem valor Tá bom? Você não está aí Nesse mundo em vão Você tem um propósito E Cristo tem expectativa A seu respeito Outra coisa também Corre lá no Instagram E me segue Eu acho que vocês não vão conseguir ver Porque está meio escura a tela Mas, ó Estamos chegando quase A 70k no Instagram Lorenzo Franco 10 Dá aquela moral Dá aquela forcinha Segue lá Vamos aumentar o Team Franco Vamos divulgar para todo mundo Que eu tenho uma meta Até o final do ano Eu quero cumprir ela Só não vou falar ainda No mês que vem eu falo Tá bom? Um beijo no seu coração Um abraço Eu vejo você no meu próximo vídeo Falou!